Isso é o tamanho do pão. Beleza Uhu Baby Herocam Eu sinto muito E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, senta-me. Ah, pêleita ali. , 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 A CIDADE NO BRASIL SAID E... NAAM YÉ E average CBS group NO. SI 기� conforme snow PEorter Então vai tomar a tartar. Cuidado, coca! Caramba! Oi, 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 oi Oi, oi Di Ruth O, titi, oi Ai,PD Ce Iis,cytome Vem,ri O que é esse? Qual é? Olha, qual é? Eeehhh! Tch, 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 tch! Ah, belez-a! Eeehh! Ah, 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 get ok! Ah, se tome aqui! Eeeh! 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 Tch, 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 tch! Éh, coca! Tch, 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 tch! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, belita! Oh, belita! O que é isso? Fum... Fum... Fim... Fum... Ah, bem... Fum... 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 um e aí e aí e aí É isso aí de maco. Ah, ai, 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 ai Ah! Chit chit chit! Ah! Chit chit chit! Ah! Ah! Deixa eu tomar aqui. Ah! 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 Cucar, né? S02 TNT TNT G9 AU UEOOOO Llb O que é isso? G9 G11 G1 G1 dó C2 G1 угol G1 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 Adiós! Ei, senta-me... Qual é a noite? 1... FILEE TÁI! NÁWO! Sorbo NÁWO! É muito acertado. 2006 Ã MODE BELEZA EU POSSO VOAR aaaaahh Eu sou Peppa Pig Esse é meu pequeno irmão George